Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Já vim mostrar aqui as cuecas da Top Severus, que é um fabricante de cueca box, aqui na Feira da Sulanca de Caruaru. Se eu mostrar o endereço aqui para vocês, eles enviam para todo o Brasil, através de excursão, transportadora e correios. O endereço deles, minha gente, fica localizado aqui na quadra B, rua 12, setor Fundac. Não tem errado, é só vocês virem na rua 12 e procurar aqui a Top Severus. Aí está o contato aqui certinho para vocês, fazer o pedido, e eu deixo tudo certinho também na descrição e no comentário fixado. Mostrar aqui as cuecas, eles enviam aqui em Caruaru, em excursão, a partir de 20 peças. E se for para Santa Cruz, ou transportadora, ou correios, fica 30 peças, podendo variar. E eles têm uma mercadoria muito boa, gente, eles são fabricantes, parceiros do canal aqui há muito tempo. Aí tem aqui cuecas a partir de R$ 3,50 na linha infantil, que são estas daqui, ó. Tamanhos PMG na linha infantil, fica de R$ 3,50. Aí elas vão todas embossadinhas, todas elas embossadinhas, todas elas têm o forrinho. Aí no caso de R$ 3,50 vai do PP ao G, não é isso? Do PP ao G. Todas elas têm o forro, aqui ó, duplo, o acabamento de qualidade e as formas deles é grande. Aí a malha é viscolaicra e malha UV, né? Tem mais variedade até na malha UV, né, que o pessoal gosta mais, que é estilo uma microfibra, viu, minha gente? É uma malha que estica muito. E essa daqui, a viscolaicra, ela tem um algodão. E a malha UV, ela é estilo uma microfibra. Aí tem variedades de cuecas aí, de cores, né? Os tamanhos adultos, que são esses daqui, são PMG, que fica de R$ 6,00. E eles também trabalham com o tamanho GG e o tamanho plus size. A UGG fica de 8, as cueca box, e a extra, que já é a plus size, vai ficar de 10. A extra, minha gente, elas vestem até 180 quilos, já é na linha plus size. Aí tem os shorts térmicos também, ó, que vai ficar de 10, tamanhos PMG. E o tamanho GG vai ficar de 15. Eles também fazem por encomenda. Vocês querem no encomendar, tem clientes deles que pedem assim, é toda branca, com o elástico todo branco. Aí eles fazem também. Eles só não personalizam assim a cueca com o elástico do cliente. Se o cliente pedir, eles não fazem, porque eles trabalham muito. As mercadorias têm que girar bastante aí, e eles não têm como estar fazendo com o elástico do cliente. Mas eles trabalham com tudo certinho, do meu jeito. Envia tudo certinho. Você fazendo pedido, eles já separam aí, mediante o pagamento. E correios também eles fazem aí, diariamente, aí durante a semana. E aqui nas feiras, eles estão aqui com as vendas presencial. Toda segunda-feira, a partir das 5 horas da manhã até o meio-dia, aqui no setor Fundac. E se for lá na Miguel de Sena, que eles também têm um box lá vizinho, ao Galpão do Povo, eles já estão no domingo à tarde lá na Miguel de Sena, aqui também na Feira da Sulanca de Caruaru. Tá bom, minha gente? Então, eu vou mostrar aqui o cartãozinho pra vocês. Mais uma vez, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entre em contato aí com a Top Severos, pra fazer os pedidos. Lembrando, gente, que todas as cuecas são forradas, até a PP infantil é forrada, viu? Nem se preocupa, porque são de ótima qualidade. As costuras bem feitas, todas elas forradas com o tecido duplo aqui nesse forrinho, tá certo? E todas elas vão embaladinhas, assim, nas bolsas, individual, com o tamanho escrito aqui, ó. Com o tamanho, assim, escrito. Elas têm o forro também, né? Vale a gente lembrar aqui pra vocês também, né? Que ela tem o forro, que muita gente fabrica e não coloca esse forro. E também não coloca o tecido duplo aqui, ó. É muito importante a gente tá falando pra vocês, ó. Várias cores, tá certo, minha gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!